Belo Jardim já está com o novo prefeito. O presidente da Câmara, Gilvandro Estrela, assume interinamente o lugar de João Edonça, que teve o mandato cassado, até o dia 2 de julho, quando serão realizadas novas eleições no município. No final da manhã de hoje, o vereador Gilvandro Estrela de Oliveira recebeu no Fórum de Belo Jardim a notificação do TRE com a convocação para tomar posse com o novo gestor do município em função do apartamento do ex-prefeito João Edonça. O desafio é grande, mas com bem Deus, com a compreensão do povo, com a ajuda dos nossos secretários, dos coordenadores, diretores, nesses 40 dias, nós vamos procurar fazer a diferença aqui em Belo Jardim. Minutos depois, a cerimônia oficial de posse ocorreu na Câmara de Vereadores da cidade. Além do prefeito, o vereador José Anselmo assumiu o cargo de presidente interino legislativo. Vou trabalhar com o prefeito, apesar de oposições, mas nós temos aqui na Câmara um compromisso com Belo Jardim. O novo prefeito assume até o dia 2 de julho, data marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral para a nova eleição em Belo Jardim. Até lá, a população segue na expectativa de que o novo gestor consiga manter a máquina pública funcionando. Eu não estou no hospital, eu sou o presidente Fernando Fernando, eu espero que ele faça algumas coisas que compre a cidade. Somos lutar para que melhore a situação do nosso município. O ex-prefeito de Belo Jardim, João Mendonça, do PSP, teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 11 de maio deste ano, por inovidade administrativa. O TSE derrubou a limitar que o mantinha no cargo sem possibilidade de recurso.